Hoje eu acordei na maior disposição Eu vou tacar o peru na mulher do playboyzão Hoje eu acordei na maior disposição Eu vou tacar o peru com corote e com limão Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Cato, abra pra ela, neguinho Taca, 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 taca o peru Taca, 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 taca o peru Taca, 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 taca o peru TACATACA TACO PIRU TACATACA TACO PIRU 71 na malandra 71 na malandra 71 na malandra Tipo Alemanha Skytech Net A melhor internet do Brasil AnseloCt.com.br Hoje eu acordei na maior disposição Eu vou tacar o PIRU Na mulher dos playboys vão Hoje eu acordei Na maior disposição, eu vou tacar o peru, com corote e com limão Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Dá toalha pra ela, neguinho Taca 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 T É do primóisão, tá do peru, tá do peru, com corote e com limão 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, tipo Alemanha 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na... Pera aí, pique, pera aí, gostei disso, gostei disso, pera aí O Brasil 7 e 1 não, pô, pera aí, vai, ó 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, olha o bambu de escarado, bambu de escarado, bambu de escarado 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, 7 e 1 Vai, 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 vai Só no bambu de escarado Vamos tomar corote com limão e catuava nela, neguinho Segura o saco de semento, botinho, caixa dos feitos, parceiro Quer saber de quem, hein, pai?